Eu coloquei essa questão aqui, apesar de ela ser bem fácil, o objetivo dela é te ensinar como montar equações para resolver questões de raciocínio lógico. Bom, sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, como eu disse, isso aqui é uma questão muito fácil, provavelmente você achou a resposta sem necessidade de fazer as equações. Mas o meu objetivo dessa é pegar uma coisa bem simples para ficar muito fácil de você entender como se monta uma equação para raciocínio lógico. Então vamos lá. A pergunta é, um fazendeiro adquiriu mais duas vacas para sua fazenda. Se dobrar o número agora, ficará igual a 100. Então, a pergunta é a seguinte, quantas vacas o fazendeiro tinha? Então, eu vou usar o método matemático para resolver essa questão. Então, vamos lá. X, que vai ser, a gente precisa de duas incógnitas para resolver sempre uma equação. A incógnita X, que seria o número de vacas que o fazendeiro tinha. E a incógnita Y vai ser o número de vacas que o fazendeiro tem agora. A pergunta que ele quer saber é o valor de X. Então, para isso, a gente precisa de duas equações. Então, vamos montá-las? Bom, a primeira equação, o X, que é o número de vacas que o fazendeiro tinha, e ele adquiriu mais duas vacas, vai dar um determinado valor, que seria Y, que é o que o fazendeiro vai ter agora. A segunda equação vai ser o seguinte, ele diz que com os números que, com aqueles mais dois, e dobrando, vai dar 100. Então, o dobro de Y vai ser igual a 100. Bom, nós já temos aqui as duas equações, a equação 1 e a equação 2. Então, agora, a gente já pode tentar resolver. Como é que nós vamos fazer? A equação 2 só tem uma incógnita, a equação 1 tem duas incógnitas. Então, nós vamos começar resolvendo a equação 2. Então, nós sabemos que 2Y é igual a 100, que, então, Y é igual a 100 dividido por 2. Então, o Y vai ser igual a 50. Então, nós encontramos o valor de Y. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse valor e jogar para a primeira equação. Então, vamos lá? X mais 2 é igual a Y, que é 50, que nós encontramos aqui. Nós vamos passar o 2 para o outro lado. Então, X é igual a 50 menos 2. Então, X é igual a 48. Então, essa é a resposta. Porque o que ele está querendo? Número de vacas que o fazendeiro tinha. Então, a resposta será, o fazendeiro tinha 48 vacas. Como eu disse, é uma questão muito fácil, mas era mais para introduzir isso daí. Agora, eu vou estar fazendo mais equações, mais de raciocínio lógico, aumentando cada vez mais a dificuldade para você ficar craque nisso e acertar esse tipo de questões de concurso. Está ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.